Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu vou fazer um tour aqui pela nossa casa aqui em Búzios Eu falo nossa casa porque passamos uma semana aqui Então a gente ficou essa uma semana chamando de nossa casa Por isso na hora de escolher a gente quis uma casa bem aconchegante Pra gente se sentir em casa mesmo E quero falar um detalhe Releve um pouco a bagunça É porque hoje é o último dia Eu ia gravar no começo, no primeiro dia Só que o cara falou, ah não, deixa pra depois E aí já era, né? Vocês sabem, quando vai numa casa, a casa fica bagunçada Então a casa tava toda bonitinha, toda arrumadinha, tudo certinho Mas como é o último dia, né? Tá aquela baguncinha básica A gente tentou organizar o máximo que deu Mas não fica igual no começo Então relevem qualquer baguncinha Então vamos lá pro tour Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixe bastante like, se inscreva no canal Bora lá pro vídeo Gente, eu vou mostrar aqui fora, meio por cima Mas então tem uma mesa Tem churrasqueira ali Tem um tanquinho, fogão Uma pia E a geladeira ela fica aqui, ó Esse aqui é um lixinho que a gente vai colocar pra fora Tem a geladeira E tem ali um varalzinho Então a parte de fora é essa Ó, aí aqui tem Essa porta eu não abri, mas acredito que seja um banheiro Então aqui tá assim, ó A parte de fora Aí vamos lá pra dentro da casa Depois eu dou uma geral aqui fora Ó, ali tem o lugar pra colocar a rede E tem uma rede também E a gente já entra na sala Então tem uma TV Tem internet, wi-fi Aí tem essa mesinha de centro O sofá Ó, então aqui Na porta da sala de entrada A gente tem essa visão Então vamos aqui, ó Desse lado direito Temos um quarto Deixa eu acender a luz aqui Com duas camas de solteiro E ali embaixo Puxa mais uma cama Então, ou seja Essas duas camas Tem quatro Quatro lugares Cabe quatro pessoas Porque tem aqui embaixo também E aqui embaixo Tem ventilador nesse quarto Então, nesse quarto Só tem as camas Nada mais E aí, saindo aqui Essa visão Vamos Isso aqui eu acho que é Buffet, buffet Sei lá como é que chama Ou aparador com espelho Não sei Então tem isso aqui Que eu amei Eu quero muito desse em casa Aí aqui não tem nada demais Né? TV Aqui tem um rack Internet Aqui tem as xícaras Canecas Xícaras Pratos Ó, tudo certinho Bonitinho Ali tem eu Então Aí aqui tem os copos Pratos Garrafas pra café Aqui dentro tem tudo Coisas de cozinha Talheres Panelas Panelas E tudo mais Virando aqui Tem uma escada ali em cima E tem essa bancada Tipo Estilo cozinha americana Micro-ondas Ó E aqui tem tudo Da cozinha Panelas E tudo que precisa Micro-ondas Sal É Fósforo Tudo certinho Pra fazer misto quente Detergente Essas coisas São as coisas Que a gente trouxe Tipo Guardanapo Chocolate Café Açúcar Enfim Óleo Algumas coisinhas Que a gente comprou no mercado A gente vai deixar aqui Porque, né? Não vou levar o açúcar de volta Porque se isso aqui derrama no carro Faz uma patifeira Faz uma bagunça Café também não Farofa também não Então essas coisinhas Eu vou deixar aí Então Aqui temos a escada Vamos ver O que que tem lá em cima Ó Então a visão Daqui de cima É essa Aí subindo a escada Aqui tem um mini escritório Ali tem um armarinho Ventilador Aí ali tem uma tábua de passar Não sei se vocês vão conseguir ver bem Mas aqui é uma tábua de passar Então vamos descer Aqui tem algumas toalhas A visão da casa é essa Aqui de cima E agora Vamos lá Pro outro lado Vindo aqui no corredor Temos o primeiro banheiro Ó Tem chuveiro Tudo certinho Então este É o primeiro banheiro Saindo daqui Desse lado direito Já tem o quarto de casal Então tem Um Não sei o que que eu esqueci o nome Aí tem onde guarda Se você quiser guardar qualquer coisa Tem um ferro lá dentro Aí tem a cama de casal E aqui no quarto de casal E aqui no quarto de casal Tem um ar-condicionado E este quarto é uma suíte Então tem um banheiro aqui também Com chuveiro Tudo certinho Ó O espelho daqui é maior Então este é o banheiro O quarto E é o que eu falei Gente É porque hoje é o último dia A gente já tá indo embora Mas tava bem arrumadinho Passadinho Tudo bonitinho Por isso que Né Tá meio bagunçado assim Mas tava tudo bonitinho Tá Saindo aqui o banheiro Tem o corredor A escada Que dá pro escritório Lá em cima Aí já a cozinha A sala E o outro quarto Aqui na sala Também tem ventilador Aí a parte de fora Aqui é assim Ó Tem bastante espaço Só faltou uma piscininha aqui Aí seria perfeito Aqui a parte de trás Ó Tchau 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 Tchau